E uma pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, como que para você, querendo ou não, você é um empreendedor, você tem uma empresa, a Calabra Store, como que foi quando você fez o curso? Para você começar um CNPJ, vamos dizer assim, a empresa, você teve dificuldade de saber como você ia começar, você já tinha um pouco de ideia, de noção de como trabalhar, porque querendo ou não, quando você começa a criar uma loja, querendo ou não, você tem uma loja, mesmo que seja você o vendedor, você o atendente, você o mão de obra, você tem um espaço físico, mas você tem uma loja, e aí como é que você, você tem dificuldade de lidar com, sei lá, de saber quanto que você vai comprar de tecido, para não extrapolar, às vezes você gastar mais do que precisaria, você tem esse tipo de cuidado? Eu hoje, vou ser sincero, eu não tenho muito controle em cima disso, é uma coisa que eu estou buscando e é uma coisa que eu preciso melhorar, se organizar mais, planejar mais financeiramente, na parte administrativa mesmo, da marca, Então assim, eu hoje, não é que eu não tenha essa preocupação, mas eu estou tão envolvido na parte criativa e a parte de execução, de venda depois, faz esse pós-venda, faz essa ideia do feedback também, com os clientes e tal, Então eu acabei deixando um pouco de lado essa parte burocrática, mas que é muito importante Com certeza, com certeza, porque querendo ou não, é algo que faz você dar sequência no trabalho também É algo que faz uma empresa crescer, o menor que ela seja Sim, você tem vontade disso, você falou mais cedo assim, quando você pensa em expandir assim, sua marca, como é que é, quais são os seus projetos assim, suas ideias Então, eu estou até para colocar um site no ar, eu vou ter uma linha de produção, não necessariamente eu vou pegar a produção, eu vou criar algumas peças, alguns modelos específicos e vou mandar estampar estampas relacionadas à minha marca Talvez, talvez mais para frente eu crie alguma coisa relacionada à música também, que anda junto Legal Mas, em paralelo a isso, eu vou sempre manter o artesanal O artesanal, aquela peça única, aquela coisa que tem um valor diferencial, agregado E eu não pretendo deixar isso de lado Deixar isso de lado, até porque é isso que me motiva, sabe, essa ideia do personalizado mesmo Sim Que eu carrego desde o início da marca Legal, e quando teve essa, quando começou a pandemia, né, cara, querendo ou não, a gente está num momento difícil ainda, né Lógico que as coisas abriram um pouco, assim, mas como é que foi para você, tipo, de março do ano passado, né, quando começou a pandemia Os primeiros meses, tipo, você já tinha uns trabalhos, depois caíram, como é que foi, ou você conseguiu manter Não, não deu Até porque o meu segmento da moda, todo mundo que é desse segmento, foi diretamente afetado Porque as lojas fecharam automaticamente, eu fiquei sem fornecedor dos materiais Então, assim, eu fiquei, é, para você ter ideia, primeiro mês de pandemia, quando fechou as lojas e tudo E como eu compro o material, eu não tenho, eu não posso colocar o material Sim Para poder fazer, tanto é que, tipo, por isso que eu faço, é, personalizado Sim É um dos motivos também Eu compro exatamente o que eu preciso para fazer a peça Sim Então, vamos supor, eu tenho que fazer tal peça, ou uma encomenda, ou algo que eu tenho que criar Então, eu compro o material suficiente para aquilo Então, eu não tinha, eu não tinha material, tinha alguns retalhos, alguma coisa que eu já tinha, já Às vezes que eu comprei e não usei, mas era muito pouco Então, eu tive a ideia no início, na verdade, me deram a ideia Um parceiro meu deu a ideia de fazer umas máscaras Porque é algo que daria para eu fazer com retalho Sim E, e o elástico, por exemplo, que as primeiras que eu fiz foi com elástico Depois eu comecei a usar uns cadastros É, o primeiro mês que me salvou foi, foi máscara Ah, você fez umas máscaras no início? Isso, salvou meu primeiro mês de pandemia Eu não fiz, acho que, nenhuma roupa É mesmo Porque eu não estava tendo acesso ao material É, entrou pandemia, estava todo mundo assustado Aí, automaticamente, as pessoas O meu público, é o público que compra roupa para poder ir em um evento É isso que eu ia falar agora Para poder tocar, para poder, como não estava tendo nada mais Ninguém estava saindo de casa Ninguém estava saindo de casa A pessoa não ia gastar dinheiro para comprar Não ia gastar dinheiro com roupa Ainda mais uma roupa que não é para ficar em casa Uma roupa que é mais para sair Sim Então, isso aí caiu bastante Caiu bastante minhas vendas Não só no primeiro mês Da pandemia toda É, e eu fui me reinventando Eu fui me virando como deu É, eu tive uma... Passando uns perrengues, né? Que todo mundo querendo ou não passou, né? Eu tive uma sociedade Eu tive um período que eu tive envolvido com o pastor William Que é outra pessoa também que eu carrego uma gratidão enorme Legal Eu sempre carregar Que é da igreja, chamar a igreja E a gente teve uma sociedade por um tempo, mais ou menos um ano Que eu fiquei lá no Santo Terezinha Ele me ajudou bastante nesse período de pandemia Quando começou a pandemia Toda sexta-feira eu tinha o que a gente chamou de boxe criativo Toda sexta-feira eu criava uma peça Inventava uma caixa Criava uma caixa também que vinha numa caixa Porque era uma coisa que a gente sempre batia nessa tecla De além de oferecer um produto para a pessoa A gente ofereceu uma experiência Experiência, né? Que eu acho que isso conta muito também Porque eu sempre dois... É, eu sempre dou esse exemplo também Porque é uma ótima empresa É uma empresa que hoje Ela oferece Uma experiência Não só o produto, né? A Apple, por exemplo Você não compra um iPhone Você tem a experiência de chegar até um iPhone Desde a caixa Desde aquilo Desde a propaganda que eles fazem A propaganda que eles fazem Enfim Então a gente começou a oferecer Toda sexta-feira uma experiência A gente pensava num tema Eu fiz uma jaqueta inspirada no Michael Jackson Aí um menino que morava comigo lá O Will É outro também que Eu tenho uma gratidão por ele também Que me ajudou bastante nesse período Que eu fiquei no Santa Terezinha Ele carrega arte também Nas veias Nas veias Ele desenha Ele desenha com café Pra você ter ideia Ele faz os realismos com café Ele dança Ele canta Ele toca Então assim Ele carrega mesmo a arte No sangue Então ele me ajudou Ele fez as danças A gente fez a jaqueta Ele fez toda a coreografia Ele fez um videozinho usando a jaqueta Ele fez um video usando a jaqueta Ele Ele pintou a trai na jaqueta A jaqueta foi inspirada no No Caraca, me fugiu o nome agora Num dos álbuns do Michael Jackson Thriller? Não, não foi o Thriller não Foi o Bad Bad Inspirado em Bad Então Então assim Foi um período Difícil Mas ao mesmo tempo Um período De aprendizagem Foi um processo Bacana Assim Que eu aprendi bastante coisa Até mesmo Uma parte administrativa Porque Entrou Um lado Da calabra Que ainda não tinha Que tinha uma deficiência Que era um lado Que tinha mais controle financeiro Tinha uma Preocupação maior Com 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 essa parte Mesmo administrativa Sim Porque você ia vivendo assim Ah Vou faço uma E aí Não se preocupava muito Na organização No planejamento Eu vou seguindo Vou seguindo O que eu estou com vontade de fazer Fui muito assim Entendeu? Sim E aí na pandemia Você teve que começar a pensar Como empresa mesmo Também Eu fui forçado A começar A fazer essa separação Sim Do Filipe Calabra Da Calabra Da Calabra Store Porque Querendo ou não São duas coisas diferentes Hoje eu vivo a Calabra Você é a Calabra Eu sou a Calabra Mas São duas coisas diferentes Sim Né E é isso E aí você Quando você Você fazia Por exemplo Esses box criativos Você fazia tanto Você fazia toda a experiência E você colocava Para vender Isso Para as pessoas No seu Instagram No Instagram Pastor ele Pastor William Aí você colocava No Instagram Para vender A gente postava E No intuito de vender Ah bacana Isso é até uma coisa boa Para você continuar Agora fazer também Né Exatamente Eu fiz Eu fiz peça Inspirada no Jordan Eu fiz peça Inspirada no No Yankees Eu fiz Eu fiz a do Michael Jackson Eu fiz do Daquela série Dark Dark Até um spoiler Um spoiler não Um mindset Como é que eu vou dizer Uma ideia Que eu acabei de ter para você Você pode fazer Essa cesta criativa Fazer os conteúdos Que a gente fez aqui hoje Você fazer Dessa cesta criativa Para começar A divulgar seu negócio É uma boa Sacou? Você vai fazer A cesta-feira criativa Você já faz um negócio Já joga Não sei o que Já vai fazendo Os vídeos malucos E vai divulgando Os treinos É Deu para entender? Eu tomei Você percebeu Que eu tomei leigo Dessas Não Mas é isso Vocês podem ver Gente Vai no meu Instagram No Instagram Você já postou? Ainda não Eu postei no stories No stories Vai no meu Instagram Taíque Oficial Ou vai no Instagram Na HitCash Oficial E vê lá O Reels que a gente fez Até agradecer o Ed Que fez a gravação B20 E nosso parceiro Pedro Ficou top demais Ficou maneiro Vai lá para vocês verem Deixa um comentário lá Pode xingar Pode rir Pode zoar Mas cara Eu acho que Hoje em dia É uma coisa muito importante Tanto a gente Quanto você E você Que está aí Vendo o nosso Podcast A gente tem que começar A ir para esse lado Também De criar umas coisas Meio loucas Porque é o que viraliza Você já percebeu Que tipo assim Às vezes uma pessoa Por exemplo Aquele cara lá Que faz a mãozinha Nós até já demos Um exemplo dele aqui Um dia Tipo O cara criou uma parada Que você ia olhar No início Com certeza Todo mundo olhou Falando Que cara idiota Aí ele foi fazendo Ele foi fazendo Foi fazendo O bagulho começou A bombar Virou Porra Virou o rei do tiktok Sacou Às vezes uma ideia doida Que você acha Que é doida Que não tem sentido Ou que não vai a lugar nenhum Às vezes ela pode te levar A fazer uma série De outros conteúdos Que esses conteúdos Vão divulgar A sua marca Vão fazer você vender Vão fazer você Divulgar Ou aumentar O seu potencial Vamos dizer assim Mediático Mediático Eu falo Nem só Tipo De televisão Essas coisas não Mas mediático Das pessoas Conhecerem mais Aumentar o branding Da sua marca Sacou Acho que é uma A gente tem que Preocupar Não é preocupar Tipo Investir um tempo Nisso Assim De fazer Cuau Tchau 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 Tchau